Oração Inicial Novena de Nossa Senhora da Cabeça Ó Senhora de Santa Cabeça, Incomparável Mãe, Rainha dos Anjos, Advogada dos Pecadores, Refúgio dos Cristãos, Com salvação dos aflitos e atribulados, Vós que recebestes do céu incomparáveis graças para que fossem derramadas sobre a humanidade e lançai sobre nós um olhar favorável para que sejamos socorridos por vós em nossas necessidades mais urgentes. Quarto dia Novena de Nossa Senhora da Cabeça Concede-me a saúde dos olhos para que eu possa sempre enxergar as belezas criadas por Deus. De modo especial concede-me a graça de ter sempre um olhar interior para perceber o sagrado que existe em cada pessoa. Livra-me do olhar de cubiça e da inveja. Abre-me os olhos para enxergar as necessidades de meus irmãos, especialmente os mais necessitados e pobres. Senhora de Santa Cabeça, humildemente, nesta novena, vos peço Parênteses Isso vos peço pelos merecimentos do vosso divino Filho Jesus Cristo Senhor Nosso. Oração final Para cada dia da novena Ó Maria Santíssima, Senhora da Santa Cabeça, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, espalhar inúmeros benefícios sobre todos nós. Eis-me aqui para consagrar-me inteiramente a vós. Consagra a minha cabeça, os meus olhos, ouvidos e boca. Consagra os meus pensamentos para só pensar o que é reto e justo. Consagra o meu entendimento para sempre escolher o bem e evitar o mal. Consagra a minha razão para lucidamente sempre escolher a vontade do Pai. Consagra a minha vida para que em tudo possa viver a santidade. Ó Senhora da Cabeça, Vós, que o Cristo Crucificado deu-me por mãe, recebei-me no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acordei-me debaixo da vossa proteção. Socorrei-me em todas as necessidades. Abençoai-me com vossa poderosa intercessão. Fortalecei-me em minha fraqueza. Livai-me do mal. Alcançai-me sempre a salvação eterna. Assim seja. Amém.